Mano, eu tô pensando em pegar um Ramos, tá? Calista Chinzal? Vai de Graves? Graves é lindo aqui também. Mas Ramos é safe, pô. Quer ter filho um dia? Quero, mano. No mínimo dois. Tá doido? Meu sonho, mano. Se você é pai, pensa. Imagina um pequeno Kenzie, então, mano. Deve ser mó brisa você cuidar do filho e ver ele crescer, tá ligado? Aí, pô, ele vai te decepcionar, né, mano? Acho que é normal um filho decepcionar, né? Aí você vai moldando ele, vai melhorando, ó. Assim, filho. Aqui, ó. Faz... Não, assim não, ó. Ah, eu vou startar a Red mesmo, mano. Pensei em fazer uma brincadeirinha ali, startando Galinha, mas melhor não, mano. Sabia que a Bot também ia morrer, mano. Sabia, juro, juro, velho. Por isso que eu pensei em startar Galinha e arrancar a Bot cedo, velho. Nice. Nice. Porra, gostoso, hein, galera? Eu peguei duas spells por uma, tá ligado? Que gostoso, velho. O cara gastou fantasma e flash, velho. Ah, qual é, velho? Por favor, tem Galinha. Obrigado. Nice, essa Galinha aqui salva o rolê. Perfeito. Perdi aronguejo, mas peguei Galinha, tá ligado? Caralho, Galinha. Boa, Ari. Muito bom, garoto. Muito bom, Ari. Muito bom, meu garoto. Você salvou meu rolê, velho. Eu tinha que punir esse cara de algum jeito, mano. Ele tinha que ser punido. Ainda vou roubar com a tapa dela. Ah, não deu tempo. Valeu, mano. Caralho, achei que isso aqui ia dar ruim, mas é o bom. Valeu, Catezinho. Obrigado pelos 12 meses de sub, meu anjo. Bate, Zaya. Você tem que bater, mano. Você tem que bater, Zaya. É importante você bater. Caralho, Galinha. Dá um sub, na moral. Olha esse Ramos aqui, velho. Na moral, se falar que o Lorde Semi não está orgulhoso, mentiu, mano. Solta ele. Solta ele, brother. Estou sem palavras aí, para a gameplay da galera. Só flasha, Vick. Flasha logo, mano. Eu sei que você vai flashar, velho. Todo mundo sabe. E nem flashou. Flash por Prime, olha lá, Darius. Realmente, mano. Flashzinho por Prime do Darius, galera. O mestre do rato ali vai fazer a boa. Ah, pô. O cara abertou o flashzinho ali horroroso. Mas, pelo menos, deu tudo certo. Bora. Falar nada, não. É isso aí, mesmo. Ficar falando também, não. Ficar argumentando, não. Ficar de boa. O que é mais cegado? Arauto por Prime, você vai fazer a boa, né, Neo? Valeu, Koda. Obrigado, meu lindo. Ah, o que é isso? Mano, isso aqui já aconteceu essa partida cinco vezes. O X-A vem andando em smite e eu não tenho em smite. Mano, cinco vezes que isso aconteceu, velho. Nenhuma partida. Que porra é essa, velho? Eu tô botando em smite no cu, velho? Eu já tô usando os smites, velho. Que eu nunca tenho. Caralho, ele vem andandinho assim. Era folgado. Um poema por Prime, mano. Eu conheço do... E agora, José? As flores lucharam. A festa acabou. O sol se pôs. E a dança parou. E agora, José? A água secou. A luz apagou. E eu vou matar a Renata. Libera esse sambi, mano. Para de brincadeira, velho. Vou botar com a mosca aqui. Agora eu vou fazer o dragão. E agora eu tenho em smite, mano. Agora eu tenho em smite. Mano, imagina o X-A vem aqui andando e rouba, velho. Não, não, não. Isso não vai acontecer. Para, 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 para tudo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha. D, 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 d. Ah, o cara vai soltar ele, né? Isso que foi muito ruim, mano. Nossa, que exaustio safado, hein, mano? Esse exaustio foi muito safado na área. Coitada, mano. Nossa senhora, uma play, hein, mano? Uma play. A Zaya não ter ult fudeu o rolê. E uma play. Voltamos eles para o jogo. Puta merda. Calma, eu estou longe. Está com a cara... Vou ligar o fantasma já, mano. Tuque! Receba! Graças a Deus! Folgadinho. Fiz isso só porque esse XO é folgado, velho. Sabe o que é o pior de tudo? Se nós não fizermos esse arauto muito rápido, o que vai acontecer? O XO vai vir reto e vai roubar, mano. Igual foi daquela vez, hein? Que merda, hein? Mas a gente tem list da Zaya dessa vez, né, mano? Acho que a gente faz a tempo. Se der gosto e mandar a Rosinha falando bonitinho, botinho, fofinho, meu, Prime é seu? Ixi! Exigente, hein, aí? Olha o cara, família. Eu tenho 100% de certeza que você é safado, velho. Tuque! Caralho! Acabou o LOL? Acabou o LOL. Eu acho, galera, que o jogo acabou nessa jogada, tá ligado? Não sou um especialista nem nada, mas, ó, vai cabecear até dois. Vou dar muito gold pros caras. Vou pegar segundo dragão. E, pô, eu sou um Ramos contra o time Fouadê, praticamente, mano. Tá muito bom pra nós. Kess, pode explicar por que você tá upando o E? Mano, eu upo o E de Ramos porque o E dá ataque speed, tá ligado? E o E aumenta a duração do taunt. Então, se eu quero dar taunt no cara, eu quero que ele fique mais tempo parado. E o E dá ataque speed. Se o E me dá ataque speed, mano, se o E aumenta o meu ataque speed, sabe o que que o E... Sabe o que que ataque speed faz no Ramos? Eu vou te mostrar agora na prática, mano. Pera aí. Parece que o W é a skill que mais dá dano no Ramos, né, mano? Até que ela é de fato. Mas a skill só dá mais dano porque eu faço ela durar muito, ó. Cada auto-ataque que eu dou, eu faço durar mais. Então, se eu der o E, eu ganho ataque speed. Quanto mais ataque speed eu tenho, mais tempo eu faço o W durar, mano. Então, compensa o Pau E pelo ataque speed, que vai fazer meu W durar mais. E pelo tempo de taunt que eu vou dar nos inimigos, mano. Deu pra entender? Ó o R por Prime aqui, ó, rapaz. Nossa. Liga fantasma mesmo, senão eu vou pegar o C, velho. Ah, então não vem ninguém, então, porra. Não quer vir ninguém, mano. E aí, galera? Call boa ou call ruim, hein, mano? A visão tá boa, o posicionamento da área tá excepcional. Meu smite já tá voltando. Vida é boa pra caraca. Caraca. Qual pegada, Aris? Abraço. Tamo junto, velho. Nice. Perfeito. E Falcons, obrigado pelos 10 meses de sub, fio. Ó. Tô chegando. Vou nem apertar R. Ó, R e ainda dou taunt nele, que eu guardei o taunt só por causa de você, Victor. Qzinho, agora sai correndo. Não consegui. Mas tá bom, meu time matou. Valeu Xeris, mano, que mandou um sub de presente aí também, né, mano? Muito obrigado, pai. Caralho, foi Yace e nós ganhamos uma luta sem o Darius, hein, mano? Darius tava bot e a teamfight foi clean, velho. Lindo, galera. Galera, obrigado geral que tá acompanhando. Certo? Nós vamos botar um videozinho aqui agora, esperar o CBLOL. Quem é novo na live e quiser clicar no botão de seguir ali, fica à vontade, ó. Guaxinim, seja bem-vindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.